E aí, tudo? Belezinha? Então o que é que nós vamos encaminhar para essa nossa próxima conversa? Falamos então das navegações, por que é que elas vão surgir, falamos do mapa TO, a investida aí de Cristóvão Colombo até as Américas, e agora nós temos uma conversa bem importante que é portugueses e espanhóis. Os espanhóis viajaram até a América e os portugueses sabem disso. A conversa, as informações, não é como hoje no WhatsApp, mas a informação vaza. Os portugueses sabiam que Cristóvão Colombo havia feito uma viagem pelo Oceano Atlântico. Sabiam, hein? Não tem como esconder. Inclusive, numa das viagens de Cristóvão Colombo, quando ele volta, ele é acometido por uma tempestade e tal, ele voltando de viagem, ele é obrigado a parar em Portugal. Olha só, cara vindo da viagem, financiada pelos espanhóis, rei da Espanha, rainha da Espanha, e ele tem que parar em Portugal, porque está com uns problemas na caravela lá e tal, e aí os portugueses vão saber, claro que vão. E aí vai começar o quê? Então uma disputa entre quem vai e quem vem, quem vai tomar posse dessas terras além mar. Esse é o grande negócio. E aí nós vamos para um problemão que é complicadíssimo. Um esqueminha chamado Tratado de Tordesilhas. Olha no mapa aí. Então o Tratado de Tordesilhas, inicialmente ele falava em 100 léguas ao oeste das Ilhas de Açores, depois em 494 acontece o quê? Uma revisão e o Papa vai assinar a anabula papal, que seriam, na verdade, 370 léguas a partir da Ilha de Cabo Verde. O que significava o quê? Portugueses e espanhóis haviam determinado, ó, daqui pra cá é teu e daqui pra cá é meu, nessas terras no continente americano. Se fosse só isso, não tinha problema nenhum. Então eles tinham conhecimento, o Cristóvão Colombo havia chegado até as Américas em 492, então é algo, sim, muito que normal e sem maiores problemas. Agora, o que é que eu quero chamar a atenção de você? Qual é a data de descobrimento do Brasil? Estamos falando de um outro espaço geográfico agora, Brasil. Nos é contado 22 de abril de 1500. Ora, pois, como é que o Brasil vai ser descoberto em 1500? 1500. Se em 1494, os caras já estavam dividindo as terras aqui da América. Você já parou pra pensar nisso? E o detalhe, os caras chegam num lugar chamado Porto Seguro. Não é um porto qualquer, é um porto que é seguro. Eu fico aqui me perguntando, será que foi descobrimento mesmo? Ou foi só um esqueminha assim? Ah, a gente descobriu uma terra ali. Eu vou deixar você ficar pensando sobre isso. Tratado de Tordesilhas, 1494. Cristóvão Colombo, 1492. E Descoberta do Brasil, 1500. Como assim? É no mínimo estranho. Mas, não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o que é que acontece. Esses portugueses, então agora, estão do seu lado, seja o lado determinado pelo Tratado de Tordesilhas, e os portugueses chegam e vão reconhecer essas terras. Essa chegada dos portugueses, nós chamaremos, na nossa conversa, de choque cultural. É, porque pensa, os caras vão vir com uma ideia católica, apostólica, romana. Todos os portugueses são católicos. Então, ele está impregnado dessa cultura católica. E seus dogmas, por exemplo, andarem todos vestidos. E aí, os caras desembarcam numa terra onde está todo mundo peladão. Há ou não há um choque cultural? Claro que há. O cara vai falar assim mesmo, você está pelado. O índio vai falar, rei, você está vestido? O cara louco, um salzão desgraçado aqui da Bahia. Oh, gente. E aí, o que acontece? O cara está com esse chapéu, aqueles casacos, calça, bota, suando, que nem um condenado. O índio vai no mínimo dar risada. Então, esse é o encontro primário dos portugueses em terras brasileiras. Chegamos no Brasil. Olha o caminho que a gente construiu. Saímos das navegações, os problemas que elas foram... Os problemas que aconteceram por conta dessas rotas comerciais, que levaram à navegação. Essas navegações chegaram às Américas. No chegar das Américas, Portugal e Espanha vão dividir essas terras em 494. Os portugueses vão começar a tomar posse do seu lado, os espanhóis do seu lado. E aí, a conversa vai começar a acontecer. Então, nós fizemos um resgate histórico de diferentes espaços geográficos, contextualizando no seu tempo histórico. Chegando a um problema que é 1500. 22 de abril de 1500. Complicado, né? Chegamos no Brasil a um contato entre portugueses e os indígenas que aqui vivem. Choque cultural porque é o católico chegando numa terra onde não há religião, a não ser a religião cultuada pelos próprios índios. E aí, nós temos um problema. O português é monoteísta. Ó, monoteísta. Mono quer dizer um, único Deus. O índio, ele é politeísta. Ou seja, ele vai cultuar várias divindades. O sol, a lua, a mata, enfim. Vamos ter várias considerações a respeito dessa religiosidade. Um vai querer se sobrepor ao outro e esse é o grande problema a ser enfrentado. Legal? Então, saímos da Europa, espaço geográfico. Período histórico, tempo, virada do século. Ou seja, passamos 1500. Entramos agora 1500 e um, dois, três, quatro, cinco. E aí, vamos lá. E nós vamos ter um reconhecimento e uma ocupação dessas terras. portugueses de um lado, Espanha de outro lado. Beleza? Nos vemos na próxima conversa. Tranquilo?